Mano eu vou te mandar mais tá ligado, então tava na cara do meu colega um dia desse aí eu beijei ele do nada, aí ele deixou né, falei mano tu é gay Não, tu que deixa, não, tu que deixa, não, tu que deixa, não, tu que deixa, não, tu que deixa Não, tu que deixa, não, tu que deixa, não, tu que deixa, não, tu que deixa, não, tu 때문, tu que deixa, não, tu que deixa, não, tu a ficando burro Sou bem massa, está bloco Aposto do ar No, 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 no Yeah, yeah, yeah No, 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 no Yeah, shit, I think I change Things don't feel the same I don't wanna play no games Since I got this fame, it's been so hard to love again Girl, your love's in vain, now you feel ashamed Girl, you told me no because I wasn't getting paid These hoes I can't blame, nobody fed my bank I don't wanna switch my legs and if they think I'm gonna stay Things don't feel the same, I don't wanna play no games Since I got this fame, it's been so hard to love again Don't ever trust nobody, don't trust your friends Hey, salve, salve galerinha, beleza? Se eles trazendo mais um vídeo aqui no canal E tropa, onde tá começando esse vídeo aqui, beleza? Você que tá chegando no canal, tá conhecendo agora Se inscreva aí pra tá ajudando muito aqui o canal Beleza, pra lá e tá pegando a nossa meta aí de rumo aos 4k, beleza? E tropinha, só os humildes vão deixar o likezão aí, beleza? Tropa, eu quero falar aqui uma coisa aqui com vocês, beleza? Não tem aquilo que eu falo no começo do vídeo Eu sempre falo assim, tropinha, quem não deixar o like nesse vídeo é gay, beleza? Agora quem tá deixando o like é hétero, beleza? Eu sempre falo isso com vocês, né tropa? Mas como muitos vocês sabem aí que eu falo isso na brincadeira, beleza? Porque tipo, eu respeito isso, tá ligado? Eu respeito essas pessoas aí que são isso daí, beleza? Eu respeito tudo, tropa Eu só falo isso daí pra o canal ficar mais engraçado, beleza? Porque eu sei que muitos de vocês conhecem, curtem essas coisas engraçadas no vídeo, beleza? Então, só peço aí pra vocês aí Eu acho que vocês entendem aí, beleza? O que eu tô falando certinho aqui pra vocês, beleza? E tropa, como eu falei pra vocês Tô trazendo uma custa aí, atualizada aí, beleza? Funcionando perfeitamente aí A 120 FPS, beleza? Então, se você já gostou do vídeo Já deixa o likezão aí, beleza? Pra tá ajudando o canal aqui O canal tá sendo divulgado E eu só peço pra vocês aí que estão assistindo o canal Divulga o canal em todo lugar, beleza? Pra tá ajudando eu, beleza? Tropinha Vai tá ajudando muito pra nós tá pegando a nossa meta de rumo Às 4K, beleza? Então, eu conto com a ajuda de todos vocês aí E sem enrolação, hein? Fica com o vídeo aí, dão Fui Opa! Salve, salve, galerinha Como que vocês estão aí? Tudo beleza? Tropinha Hoje tá começando o vídeo aqui, certinho Que beleza? Como que você está instalando Eu só peço aí pra você aí Tá deixando o likezão no vídeo E ativando o sininho Pra você não tá perdendo nenhum vídeo aqui no canal, beleza? E pra tá sempre aí notificado E atento dos vídeos novos, beleza? E tropa O canal é de custos só, beleza? Então Se você aí quer custos top Insana É aqui no canal Sininho, beleza? Tropinha A primeira coisa que você vai ter que fazer É descer aqui embaixo, beleza? Não vai tá aqui na descrição, beleza? Tropa Vai tá aqui nos comentários, beleza? Então você vai arrastar pra baixo aí, beleza? E vai tá aqui nos comentários Você vai apertar aí, ó Ler mais e vai tá o download, beleza? Vocês vão apertar aí no download E já vai tá levando você aí pro site, beleza? Onde é pra você estar baixando a custo, beleza? Tropinha Eu vou tá falando pra vocês Que esse daqui é o melhor, beleza? É o melhor site Então eu só recomendo Você estar baixando por ele, beleza? Que ele é o melhor, beleza? Então Sem enrolação aí Bora guardar aqui, beleza? Então tropinha Eu só peço aí pra vocês aí Tá dando uma ajuda aqui no canal, beleza? Deixando seu likezão, beleza? E lembrando aí tropinha Só os humildes vão deixar o like, hein doidão? E só os humildes vão compartilhar o canal, hein doidão? Tamo junto, é nóis, hein? Aí tropa Você vai descendo lá pra baixo, beleza? Vai descendo aqui pra baixo E vai tá aqui, beleza? Tropinha Você vai ter que apertar Nesse anúncio que aparece aí, beleza? Tropa Tem hora que o anúncio não funciona, beleza? Então eu recomendo vocês não usar o Google, beleza? Que nem eu tô usando aqui Que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, beleza? Ele não tá funcionando, beleza? Então, só vou tá mostrando aqui pra vocês Vamos ver se tá funcionando, né? Porque eu tava testando e não tava aí, né? Eu fui, tentei por outro e foi, né tropa? Então bora aguardar 10 segundos aqui E já já, né? Volta pro site aí Só pra nós ver, hein? Beleza? Então bora aguardar aqui Pronto Bora voltar pra ver Deixa eu voltar aqui E agora vamos reiniciar a página aqui Quer ver, ó? Não vai tá o download aqui embaixo, ó Porque esse Google Ah, tá o download Ai tropinha, tá funcionando ainda, beleza? Eu pensei que não tava mais funcionando o tropa aqui, beleza? Porque o Google tava dando uns erros aí, beleza? Então tá funcionando, beleza? Então vocês viram como que é aí Fácil, fácil, beleza? Aí vocês vão apertar em download, beleza? Que já vai tá direcionando vocês Pra custo com skin e sem skin, beleza? Você vai descer aqui pra baixo, ó Vai tá aqui, ó Custo com skin e sem skin Tropinha, lembrando que custo com skin Você pode tá baixando o pacote de descipação E o sem skin você não consegue tá baixando, beleza? Tropinha Tem hora que a custo buga, beleza? E o sem skin você consegue baixar também Mas ele depois dá erro, beleza? Então você consegue baixar umas skins Mas depois você vai tentar baixar outra Ele não abaixa, beleza? Então sem enrolação aí, doidão Bora pro processo de dar estranho na custo, doidão Fui! Salve, salve, galerinha Beleza? Então tropinha, voltando pra tela E salve aqui do celular, beleza? Eu vou pedir aí pra vocês Se você esqueceu de deixar o like aí nesse vídeo aí Porque esse vídeo merece likezão, doidão Porque troca É só a custa insana pra vocês aí Que eu sei que vocês curtem o custo insano E eu já falo pra vocês Que custo não dá banho, doidão Então tropinha, sem enrolação Você vai ter que tá baixando esse aplicativo aqui, beleza? Pra você tá podendo extrair a sua custo, beleza? Deixa eu só tá fazendo aqui um negócio rapidão Beleza? E tropa Primeiro passo vai vir Você vai vir Android Você vai vir em data E você vai ter que apagar a pastinha com o ponto DTS Free Fire E troca isso mesmo Tem que apagar, beleza? Não vai tá mudando nada no seu jogo, beleza? Só vai tá eliminando a pasta que faz rodar pesado Aí você vai em download Que é onde vai tá as suas No estupro com skin e sem skin, beleza? Você vai descer aqui pra baixo E tá aqui, tropinha, beleza? São essas aqui as duas Que eu estou aí pra vocês, beleza? Tropinha, lembrando que a sem skin Tá 600k, beleza? Então, você aí vai tá ensinando qual que você quer, beleza? Tem que nem eu sempre uso com skin Pra tá virando com aquela skin e é troca Aí, terminou de extrair Você vai vir aqui em cima Vai segurar Vai dar um recortar Ou copiar Aí você prefere E vai em memória interna Android Data E vai colar aqui em data, beleza? Terminou de colar Já pode tá saindo, beleza? Que já vai tá instalado E pode tá entrando no seu Free Fire aí, beleza? Então, galerinha Esse aí foi o vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado Se você já gostou Deixa o likezão E quem não gostou ainda Vai deixar o likezão também, doidão? Eita, tamo junto E é nóis, tropinha Falou Até o próximo vídeo, doidão Fui